Logo Verão 90, divulgação, TV Globo, confira o que acontece no capítulo 54 da novela Verão 90, que vai ao ar na segunda. 01, na faixa das 19 horas e 30 minutos, na Globo a polícia cerca o carro de Alexander, que ameaça a vida de Manu. Vanessa sente ciúmes de Jerónimo e Manu. João ajuda a polícia a render Alexander e salvar Manu. Mercedes comunica à volta de Quinzinho e Jerónimo à Popi TV. Verão 90, Manuela se vinga de Vanessa, pode mico, Jofre ajuda Lidiana a esconder de Manu que está trabalhando como coreógrafa dos Tigres Siberianos. Gisela fica indignada ao saber que Herculano pediu uma revisão do divórcio. Vanessa fica sabendo por Galdino sobre o jantar romântico que Jerónimo pretende ter com Manu. Madá aconselha Gisela a aceitar o fim do seu casamento com Herculano. Ainda em Verão 90, Lidiana agradece João por ter ajudado a salvar Manu. Embriagada, Gisela decide ir à Galeria Sibéria com Diana e Tube, onde Herculano dirige o show dos Tigres Siberianos. Eluína decide substituir a apresentação de Talita pelos Tigres Siberianos. Lidiana encoraja João, Patrick e Kanda a entrarem no palco. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Verão 90, Verão 90, João se torna. Empresário fantasma de Manusita confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Ben. Amém.